Na mira do Cleiton. Apoio, Jacimar Cabral, maçoterapeuta. Agende agora mesmo. Nove, nove nove quatro quatro oito dois vinte e oito. Tomate, locação e prestação de serviços. Locação de andames e bitorneiras. Fone, nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Supermercado top prêmio, os melhores preços todos os dias, aqui no Alto da Boa Vista. Quer construir gastando pouco? BGN, blocos e artefatos de concreto, em São José dos Quatro Marcos. Os melhores medicamentos naturais está na farmácia Viva Bem Produtos Naturais, em Mirassol do Oeste. Casa das Fraldas, qualidade e conforto que seu bebê merece, em Mirassol do Oeste. Olá, muito bom dia. Vamos trazendo matéria pra você nesta manhã de domingo. Na sexta-feira, movimentada em Mirassol do Oeste, o 17º Batalhão da Polícia Militar de Mirassol do Oeste, mais Força de Segurança, subordinada ao 17º, fizeram aí uma operação Lei Seca, onde também integrou aí, juntamente com o 17º, Polícia Civil, Polícia Penal, GAP e também Força Tática de Cáceres. fizeram aí uma varredura nos bares, lanchonetes e similares, também no centro da cidade. Alguns pontos da cidade teve barreiras, onde aí a Polícia Militar usou o etilômetro, aí fiscalizando documentação e também aí pessoas alcoolizadas no volante. Essa operação Lei Seca já começa também a fazer aí o trabalho. Pode estar sendo aí uma prévia que vai estar acontecendo no Carnaval também, onde a Polícia Militar estará fazendo aí essa operação Lei Seca, né? Isso é, a Polícia Militar trabalhando e fazendo a segurança da população de bem, é as Forças de Seguranças unidas para manter aí a ordem, e é claro, fazer aí o trabalho de defender aquele trabalhador, que é que sai para as ruas para se divertir, mas também aí fazendo a fiscalização nos bares, lanchonetes e também nos pontos estratégicos da cidade. Então não para por aí não, viu, gente? Pode acontecer mais. Vamos ver aí o trabalho da Operação Lei Seca, onde movimentou toda a força de segurança, unidas para defender aí o cidadão de bem. Beija! Beija! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti